Essa música eu fiz pra você Tentei ter seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escute até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Fraquentemente comparar seu ex comigo De repente pegou bolso por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou a parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pina que tudo que cê faz, cê faz mal feito E você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pina que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal, e na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou a parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pina que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pina que tudo que cê faz Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pina que tudo que cê faz, cê faz mal feito Quunto falar que fizer tamo, que ser linda, maravilhoso Se merece alguém bem melhor do que eu Vou me falar que é melhor fase Que eu vou ter tudo menos saudade E tabina foi o melhor que me aconteceu Mas grita conselho pra gente Não beijar você, não beijar eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo E não uma coisa E antes de fazer merda e de se aprender Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém aí Controla o desejo no canapilhar das amigas Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Controla o desejo no canapilhar das amigas Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Na sua vida Oh, 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 oh Chama a atenção Controla o desejo no canapilhar das amigas Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Chama a atenção Chama a atenção Controla o desejo no canapilhar das amigas Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Oh, 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 oh Normal, quando toca o seu nome eu mudo de assunto É só ninguém ignorante, não, a gente não tá junto Eu vi tudo de andar em lugares, cantei com você Mas é só desbloquear meu celular, tive notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem o jato, me chama de porquê Por que que acabou, por que não volta, por que, por que Eu não sei responder Eu só fico fruto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brincas que eu tomo, os tomos que eu lavo, ninguém quer saber Os tombo ninguém no café E a rasteira quem deu foi você Os tombo ninguém no café E a rasteira quem deu foi você Chama da pressão Mas é só desbloquear meu celular, tive notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem o jato me enchendo de porquê Por que que acabou, por que não volta, por que, por que Eu não sei responder Eu só fico fruto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brincas que eu tomo, os tombo que eu lavo, ninguém quer saber Eu não sei responder Eu só fico fruto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brincas que eu tomo, os tombo que eu lavo, ninguém quer saber Os tombo ninguém no café E a rasteira quem deu foi você Os tombo ninguém no café E a rasteira quem deu foi você Descaratinho Eu sou assim Nunca soube que a cita boa existe Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Oh, quero o seu amor e mais data Você precisa entender É que eu não sei dizer Eu só sei que eu te amo demais As dores sozinha Mas tem o nome que eu chamo Bebê eu te amo Demais Eu só sei dizer que eu te amo E eu só sei que eu te amo Demais As dores sozinha Mas tem o nome que eu chamo Bebê eu te amo Demais Eu só sei dizer que eu te amo Palavras ali menos que um olhar O coração a quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Eu só sei que eu te amo Demais As dores sozinha Mas tem o nome que eu chamo Bebê eu te amo Demais Eu só sei dizer te amo Chama! E eu só sei que eu te amo Demais As dores sozinha Mata o nome que eu chamo Bebê eu te amo Demais Eu só sei dizer te amo Te amo Estoura descaradinho É sofrer me arrojando Chama pra ser Quem ama dá valor Pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se amando demais pra sair A da tia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termine E na comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termine Se resolver trocar o amor por um instante Termine Termine E na comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termine Termine Comigo Antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se resolver trocar o amor por um instante Termine Se resolver trocar o amor por um instante Termine E na comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termine Termine Comigo Antes Termine Comigo Antes Termine Comigo Antes Termine Comigo Antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você Tô sentindo você tão distante E vai Tô sentindo você tão distante Você prometeu, prometeu, prometeu ser minhas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração com fé Sabebita as oitavas, fica nas arcadas Haja colírio pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder a sua expressão de desceiro Tá sofrendo, né? Não nega não, vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder a sua expressão de desceiro Tá sofrendo, né? Não nega não, vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Sofrendo, né? Sofrendo, né? Não nega não, vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio Oh, 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 oh Ravinha, Oliver Olha nós aí Hora são mágoas, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado O que já passou Remédio pra desprezer É cantar os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Ouvindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido inherently Raffinho Raffinho Mas não negou Olha nós aí Hora são mágoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos ele E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despresecam Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despresecam Para os corações Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com o tempo perdido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Tô sentindo seu corpo se distanciando Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu pé desfriando O amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem E ninguém tem coragem de matar Se você não quer desfriando Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se você não quer desfriando Se você não quer desfriando Se você não quer desfriando O meu número nunca mudou Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar A hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você não quer desfriando Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se você não quer desfriando O meu número nunca mudou Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se você não quer desfriando Se você não quer desfriando O meu número nunca mudou O meu número nunca mudou É melhor parar por aqui Que acabou que é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar o chema Sem usar gaió Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe E eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo De o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser ganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo De o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser ganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor parar por aqui, daqui a pouco a caminho se envolve Cê sabe prender uma boca sem usar o chema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade E ora pra ir embora, mas só volta, só deu zap, eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite mais nada, combina com minha vida calma Cê fica comigo, de o resto é balada, balada, balada Cê gosta de ser ganada, e na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara, de querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma, cê fica comigo, de o resto é balada, balada Cê gosta de ser ganada, e na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Oh, 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 oh Imagina feliz, é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá, naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar, eu não tava lá, na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma brigadinha, uma espiga de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas são, a você é sempre inocentemente Quem nem sente sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma brigadinha, uma espiga de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas são, a você é sempre inocentemente Quem nem sente sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Oh, 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 oh Chamando a pressão A viola, velho, estoura esse caradinho Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma brigadinha, as pinga de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas suam Você sempre inocente, mente quem nem sempre, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma brigadinha, as pinga de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas suam Você sempre inocente, mente quem nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar antes de trair Era só terminar antes de trair Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Chama! Afio, Oliver! É sim, largada é assim Perfil atualizado, legenda de sal Larga e começa a sair É só sinal de alto, status superado Localização de bala a pato Ensino ações que tem alguém do lado Nós está lutando pra cada seis Pra prova pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar, pneu e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante É mostrar que esqueceu e tão esqueciante Ó, oh, oh, oh Oh, oh, oh Sofre, me arrojando Aqui, Oliver! Me assim! Localização de bala a pato E simulações que tem alguém do lado Nós está voltando pra casa seis Pra prova pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar, painel e vira a tela Só sai saudade e deixa o alto falante Atrás de história e cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar, painel e vira a tela Só sai saudade e deixa o alto falante Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante, quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante, quer mostrar que esqueceu Afiou, Oliver! Então esquece antes Se desse pra voltar A uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem é bem proporcional Ao tanto que cê mete Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter caída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai lastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer erro Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que um beijo de olho fechador cai Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo Ódio, 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 ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que um beijo de olho fechador cai Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo Ódio, ódio Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai lastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer erro Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que um beijo de olho fechador cai Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo Ódio, ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que um beijo de olho fechador cai Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo Ódio, ódio 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 Mandei tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando já faz tempo Ó, ó chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou que era meu Fiquei na força sim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Estoura-se pra te ler Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, ó Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou que era meu Fiquei na força sim Por um áudio que dizia, então volta Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou que era meu Fiquei na força sim Fiquei na força sim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim A piões A piões A piões A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo estriou, a cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra você ser maçó Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o homem maçó do planeta Eu sou o homem maçó do planeta Estoura escadinho A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo estriou, a cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Vai dar minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra você ser maçota Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra você ser maçota Vai, me troca, beija outra boca Só pra você ser maçota Eu sou o homem maçó do planeta 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 Oh, e quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas da memória Você foi importante demais da minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Eu sou imaturo demais pra seguir você Oh, me bloqueia para eu não te ver Me bloqueia para eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Oh, me bloqueia para eu não te ver Me bloqueia para eu não te ver Até no Instagram eu parei de seguir você Oh, e quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas da memória Você foi importante demais da minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia para eu não te ver Me bloqueia para eu não te ver Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia para eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia para eu não te ver Me bloqueia para eu não te ver Até no Instagram eu parei de seguir você Parei de seguir você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau